Bom dia, que Deus possa te abençoar, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Abunde em seu coração de maneira que você possa contemplar, adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz Em Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12 A Bíblia diz que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu cem vezes ou cem medidas Algumas dizem cem vezes, outros dizem cem medidas Eu quero pegar o contexto para poder nós entendermos o que a Bíblia está relatando dessa semeadura de Isaac A terra de Isaac viveu uma crise contemporânea e Isaac então intentou-se ir embora Porque a terra onde ele estava, estava em crise O momento era difícil, havia ali contradições Agora, exatamente isso que eu quero trazer, refletir com você Sobre as contradições da vida, que por alguma razão te impede, talvez, não de fazer aquilo Mas te traz, talvez, desânimo Como tem pessoas que desanimam com a vida Desanimam na caminhada, na fé cristã Agora, cem vezes, o grande segredo está Você não pode deixar que nada definitivamente impeça você de semear Sabe por que Isaac fez isso? Uma que ele ouviu a voz de Deus Outra que ele tinha princípio O seu pai Abraão havia feito grandes proezas com obediência Daquilo que ele ouvia de Deus para fazer Isaac então estava sobre aquela influência colhendo Ele semeou, ele continuou semeando A semeadura traz resultado Agora, deixa eu dizer para você E talvez te encorajar Sempre a colheita excede muitas vezes, mas muitas vezes A semeadura Se tratando de quantidade Se você semeia um punhadinho, você vai colher um balde Espere em Deus, deixe o tempo Não olha para o vento Não olha para o clima Porque a Bíblia diz que quem olha o vento não colhe Quem olha para o clima não semeia E muitas pessoas fazendo isso Porque talvez alguém entrou no seu caminho Tentando te desencorajar Tentando lançar sombra Olha, você sabe que existe Pessoas que se animam por causa daquilo Às vezes falam para mim, falam para você Ah, fulano falou de você Ah, fulano disse que você Ah, fulano falou que isto Ah, fulano falou que aquilo Ah, fulano falou que você está fazendo algo Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Em um planeta de 8 bilhões de pessoas Duzentos Quase em nosso país Se acha que eu vou parar de semear Eu vou deixar de cumprir os intentos de Deus Por causa de meia dúzia Você vai parar na sua caminhada Por causa de meia dúzia Que não gosta de você Que não gosta que você faz Eu não importo se tem meia dúzia Se tem uma dúzia Se tem três dúzia Quanto tem que não São muito mais Mas muito mais Os que aplaudem você São muito mais os que apoiam você São muito mais os que oram por você São muito mais os que preocupam com você Do que os que te criticam Existem três coisas no coração De quem critica Existem três coisas no coração De quem fala mal Três coisas existem no coração De quem te difama Sabe quais são as três coisas Eles desejariam Estar onde você está Ter o que você tem E fazer o que você faz Então eu diria para você Levante a sua cabeça Siga semeando E aí O que você não vai ver Existem três coisas no coração Obrigado.